Nos reinos espirituais todos estão muito bem conscientes do esforço que a espera para despertar impõe a você, aos portadores de luz e aos mostradores de caminho. Muitos de vocês estão percebendo o estado do mundo como se estivesse deteriorando, como uma notícia seguindo uma má notícia em tantas áreas. De fato, há um grande abalo em andamento, à medida que a nova era faz sentir a sua presença, cresce a consciência das enormes mudanças que devem ser feitas em suas atitudes e comportamentos, onde a humanidade está a evitar a destruição de si mesma, ou tornar o planeta virtualmente inabitável pelo dano continuo causado pela exploração predatória de seus recursos naturais, ou pela autoaniquilação através do conflito e da guerra. Nenhum destes cenários deprimentes ocorrerá. O campo divino do amor está fazendo incursões no coração coletivo da humanidade e o sacudindo, resultando numa chamada para despertar, ouvida e respondida por um número cada vez maior da população da Terra. Você não está sozinho. A assistência está sendo derramada através dos reinos espirituais e galáctico em resposta a suas orações por ajuda e aqueles que suprimem a população mundial por suas próprias agendas egoístas já não são capazes de manter a entidade que ilegalmente reuniram para si, ou no apoio das agências de repressão que criaram para reprimir aqueles que iriam controlar. As atividades extremamente prejudiciais que vêm acontecendo há décadas em todo o planeta estão para acabar. As matérias-primas supostamente essenciais para a execução de suas economias através de escavação, mineração e perfuração não são mais necessárias porque materiais ambientalmente amigáveis estão disponíveis para substituí-los, o conhecimento de que tem sido ocultado de forma a criar a crença na escassez e manutenção do poder de uma elite egoísta e autonomeada. O conhecimento e a tecnologia necessária para lançar e desenvolver essa abundância de materiais ecologicamente sustentáveis está prestes a ser revelado e isso vai permitir a total erradicação da pobreza no mundo, proporcionando abundância para todas as suas necessidades físicas. A nova era chegou com as evidências de que está se tornando clara para todos que optam por vê-la. Seja exaltado. Inspire-se. Em seguida, compartilhe a sua energia e seu amor com entusiasmo onde quer que esteja, em tudo o que estão fazendo, e fique ciente de que está sendo devolvido em intensidade e gratidão sem limites. Você são seres do amor e apesar do fato que tenha ficado aparentemente escondido e desconhecido no seu interior, enquanto o procurava por fora, o amor sempre esteve lá, esperando sua escolha, sua decisão de reconhecer e interagir com ele. Agora que já fez essa escolha, mergulhe nelas nas com entusiasmo, porque isso aumentará seus níveis de energia e a luz de otimismo que surge dentro de você irá dissipar a escuridão de padrões habituais de pessimismo, que lhe permitirá lidar com todas as suas questões e problemas muito mais facilmente, até que você encontrar-se dizendo essa foi fácil. Suas habilidades, suas competências e seus talentos são muito mais poderoso e eficaz do que você foi levado a acreditar, porque todas as culturas humanas têm por eras trabalhado em convencer seus jovens de que serão inadequados, e portanto, deviam seguir o exemplo de seus velhos e superiores, que iriam ensinar-lhes as habilidades necessárias para viver uma vida frutífera. De fato, sempre houve muito que os jovens pudessem aprender com as pessoas mais velhas e mais experientes em suas vidas. Infelizmente, os mais velhos, muitas vezes usando suas posições, impuseram sua autoridade para subjugar e reprimir o entusiasmo criativo e borbulhante que os jovens têm em abundância. Em seguida, ensinaram-lhes a desconfiança naqueles de quem a hierarquia reinante havia reprovado, e finalmente, os enviaram para lutar em guerras em seu lugar, tornando-se um padrão que parecia irreversível com a guerra seguida de guerra. Isso não vai mais ocorrer porque o padrão foi quebrado. A sabedoria dos mais velhos entre você será propagada livremente, como deveria ser, enquanto que as crenças arraigadas, rígidas e inflexíveis, que os colocaram uns contra os outros em suas multidões serão abandonados, à medida que o dano que causaram explosões na consciência do coletivo e sua insanidade for reconhecido. Todos escolheram estar aqui neste momento para ajudar a humanidade, o que inclui naturalmente, todos vocês, mudarem de rumo. É isso que está acontecendo como flores de amor, acessando aqueles com quem ele se conecta, seduzindo-os a se envolverem com ele e liberar tudo em seu interior que não esteja em harmonia ou com ele alinhado. E é isso que você está fazendo, alinhamento, harmonização, e se envolver com a sua verdadeira natureza. E nada poderia ser mais natural, mais adequado, ou satisfatório. No começo você estava um pouco nervoso, porque se sentia não familiarizado, estranho, até mesmo imprudente depois de séculos de desconfiança e traição, porém, à medida que encontrou outras pessoas fazendo o mesmo e experimentou a alegria compartilhada de confiança e cooperação, a sua confiança na certeza do caminho trilhado cresce. Haverá ainda casos em que você experimentará atitudes de desamor, mesmo doloroso, mas isso porque agora escolhendo e aceitar o fato incontestável de que são seres de luz, permanentemente em comunhão com o divino campo de amor abraça-lo. Você vai reconhecer esses casos como chamadas para o amor para o qual irá encontrar a força e confiança para sua resposta amorosa. Muitos de vocês estão fazendo isso, com os outros a observá-los. Eles também estão encontrando a coragem de reconhecer os ataques como chamadas para o amor e para responder em conformidade. Seu caminho para o despertar tem sido firmemente estabelecido e reconhecido, e assim, mais pessoas estão se voltando para segui-lo diariamente, e sua chegada lá permanece divinamente garantida. Seu irmão amoroso, Jesus.